O Hospital Municipal aqui de Rolim de Moura, Amélio João da Silva, passa por uma reforma, a recepção aqui já aconteceu a reforma, a gente vai conversar com a diretora aqui do Hospital Municipal, a Lucilene André, que vai falar um pouco mais dessa reforma, que já vem há dias agora, enfim, aqui a recepção já finalizou, Lu? Já, a recepção ela está finalizada e já tem uns 15 dias, mais ou menos, que nós estamos trabalhando com essa nova estrutura e estamos aí, agora um local mais, um ambiente mais adequado para que os pacientes possam estar mais acomodados e se sentir melhor. Além da recepção no hospital, o que mais, Lu? Que passará por uma reforma? A gente está com a cozinha também, que está no processo de reforma e está em andamento ainda, ainda está em fase final, mas ainda não está concluída. Deve demorar mais ou menos uns 30, 60 dias para que seja inaugurada a nova cozinha do hospital. Lu, além dessa reforma, outra questão também que sempre surgiu reclamações era quanto o raio-x hoje, como é que se encontra o raio-x aqui do hospital? O nosso raio-x, ele está em funcionamento, agora o que a população às vezes confunde é o quê? O nosso raio-x, nós temos duas servidoras que trabalham em forma diária. Uma trabalha 4 horas pela manhã e a outra 4 horas à tarde. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui no horário de meio-dia, não tem ninguém para fazer o raio-x. Aí, acha que o raio-x está quebrado, acha que não está querendo atender, mas não. Nós temos uma servidora que trabalha de 7 às 11 e a outra das 14 às 18. Nesses horários, nós estamos tendo atendimento de raio-x. Essas adequações que foram feitas, Lu, é tanto para a comunidade de quem é paciente, quanto também de quem é servidor aqui no hospital? Isso, é uma adequação que foi necessária, porque como o hospital hoje é um hospital de porta fechada, ele não é mais ambulatório, ele não é mais urgência e emergência, então se fez necessário essas adequações. Então, vamos lá.